Eita, deixa eu ver. Nossa, que loucura. Eita, deixa eu ver na sua casa. Amor! Eu não amo! Não tenho, você já? Já? Então, teve um dia que eu acordei, aí eu comecei a comer feijão. Não. Juro? Você comeu? Ah, mas eu devia levantar pra minha mãe. Feijão gelado? E eu não gosto de feijão, esse é o problema. Sei lá o quê? Ô bicho, para de apertar. De apertar eu vou desligar aqui. Qualquer pessoa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele não é pra Ellen. Ele não é pra Ellen. Ai, eu fiquei. Não. Não, Ellen. Não, ela deu um não bem adorno pra ele. Não. Eu contei pra todo mundo. Essa foi a brincão da vida, né? Porque depois ela chegou aqui, chegou em casa e falou assim... Como é que você falou? Pediu ele na mão. O baixinho, pediu... Ai, meu bunda. Eu só sei que eu fiquei trancada no banheiro durante muito tempo. Não, foi aqui. Eu tava lá. Eu fui. Ai, ele tava com o cabelo assim. Ai, ela olhou pra ele. A gente tá encorrendo. Eu gritei assim. Ah, tá acontecendo que ele tá aqui numa doida. E a pessoa que tava vendo, sei lá, tomou até um susto. Eu vi. Eu olhei pra pessoa. Eu vi assim. Ai, eu fiquei. Meu Deus do céu, coitada dessa pessoa. Mas eu gritei. Foi muito engraçado. Foi mesmo pra ele ser muito engraçado. Ai, do contrário. Até o contrário. Vem, eu faço a chico, né? Eu vi um susto com aquele negócio. Com esse trambolho ali. Eu olhei assim numa pessoa. Eu tô na hora olhando pra ele. Eu tô na hora olhando pra ele. Eu tô na hora olhando pra ele. Ai, gente, só com a marinha. Eu tô meio assim. Eu tô meio de susto que ela... Gente do céu. Tô dormindo agora. O que que mais? Ô, Isabela. Tô tomando um tódio. Só que eu não consigo levantar. Ai, ai. Eu disse perna, perna, perna. Eu disse perna, perna, perna. Sobre isso. Eu sei que ele está dizendo pelado. É. Se vocês tem mania de dormir esfregando o pé, põe ai no comentário. Ai, gente, Santa Maria, que sonho. Santa Maria... A boneca faz isso. Não, fecha a boca. Garoto. Não faz isso. Olha que coisa que porcalinha. Eu tô brincando. Não é pra jogar. Eu quero... Eu quero... Você tá... Você quer ser muito. Não sei. O que que é isso aqui dentro? É do Lucas. É do não não aqui. Não sei. Eu tô brincando aqui. Do caso frita, tô no batata frita aqui. Mãe, pelo amor de Deus. Liga esse ar. Tá. Tá que calor, né? Tá uma banho de regata. Fala aqui pro canal do YouTube, bicho. Alô, tô na área. Rio de Janeiro. Tô com as gatas mais bonitas aqui do Rio de Janeiro, entendeu? Entendeu? Então, mas... Esse cara aqui é o tio dela. O cara mais bonito que tem. Bonitão. Dá uma olhada, ó. Tá ficando um pouquinho careca, mas a gente quer não saber se não. É assim mesmo. Faz parte, entendeu? Tá ficando um coroa enxuto, bonito, elegante. Entendeu? Pode falar a verdade. Camisa de garotão. Vai. Da década de 70. Aqui, ó. Sabe quem tá aqui, ó? É o Batman. É o Batman aqui, ó. Vamos mostrar o Batman pra você. Vem cá, rapaz. Tá fugindo. Aqui, ó. Ai, gente. Olha quem tá aqui. Isso aqui é o Batman, ó. Ó, ó. Tá com a orelha toda baixinha, aí cheio de medo, né? Não fica com medo não, que aqui só tem gente boa. Dá um beijo na tua prima. Dá um beijo na outra. Oi, beijinho. Tá vendo? Olha quem tá aí. Esse cara é o Batman. Cara muito bonito. Né? Ele vai tomar banho agora porque... Ele já não toma banho até uma semana. Aí ele tem que ficar, que ele vai encontrar a namorada dele mais tarde, entendeu? Aí ele falou, pô, vou lá que eu vou almoçar lá na casa da minha namorada. Fala pra ela, viu? Vai tchau pra elas. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Foi. Como a menina vai casar, a noiva demora? Que isso? Ó, meu filho, vai casar. Vai falar assim, Lucas, vai casar aqui. Mãe, fala pro Lucas vir com outro boné, porque esse aqui agora eu que vou usar. E aí, Bia, eu sou muito engraçada com o Celso. Meu Deus, tô muito engraçada com o Celso. Quanto jogar na cara dela, acho que dois velhos querem comer. Dois velhos querem comer. Olha. Dois velhos querem comer. Olha. E minha vó tá com tanta fome que quer comer até camarão. Ai, meu Deus do céu. Vai. Para. Para, para. Para. Ai, bicha, o que é isso? Estamos com cara? Sai, sai com cara. A gente começa a sair com cara. A gente sai com cara. Ai, você tem ela. Ai. Todo mundo olhando. A gente sai correndo. Meu irmão sai correndo. Peraí. Maluca. Eu tô no carrinho. Pamonha. Gente. Pamonha. Pamonha. Nossa, olha só. Pamonha. Vamos correr. A saga de correr de novo. Ai, meu Deus. Vamos correr de novo. Vamos correr de novo. Olha lá. Tá todo mundo olhando, achando que a gente é maluca. Somos sim. Nem sabia que tinha essa casa do Santos. Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Ai, agora a gente sai da casa do Santos. Ai, a gente não toma banho hoje. Ai, a gente não toma banho hoje. Ai. Socorro. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pinti do céu, olha o que fez. Não, eu cheguei para ela. Ela foi ver um vídeo. Ai, eu cheguei para ela. Nossa, tá com bafo. Não, é ele que tá com bafo, bicha. Ele abriu a boca e fez assim. Ai, que nojo. Nossa. Ele abriu a boca e fez assim. Não. Fefe, 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 fefe. Me aqui, faz assim. Faz assim. Nossa, mãe. Também comeu feijão, farofca. Tendência nova. Tendência. Olha isso, bicha. Bicha, tendência. Tendência. Ô, Felipe. 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 Felipe, mostra tendência. Ô, Felipe, meu rei. Faz aquilo. Faz aquilo. Meu rei. Olha meu pezinho, que maravilhoso. Uh. Eu vi, garota. Gente, tendência nova, viu? Compre nas lojas. Tendência nova.